Quem manda no meu coração É o vento e a paixão E tudo que eu sei fazer É me entregar à ilusão Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai variar Essa dor vai passar Feito nuvem Passou, passou Eu pareço estar vivendo sonho de ilusão Igual das outras vezes entreguei meu coração É difícil de explicar o sentido da palavra amor Se tantas vezes eu amei e acabei sentindo a dor Tô aí me levantei Cada vez eu tô mais forte descobrindo que o amor É o jogo da sorte Jogo dado esperando o resultado da jogada Nossa sorte está lançada Sei que eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai variar Essa dor vai passar Energia positiva no ar Peito nuvem Energia positiva no ar Peito nuvem Energia positiva no ar Peito nuvem Que me deixou num desespero pra Te conquistar Jurar Você pra mim é tão difícil começar Sabendo que vai ter fim ou não Será? Sei lá Que dessa vez eu encontrei uma razão Para viver num projeto de vida Investi tudo em você e te levar Pra um bom lugar só pra te fazer sonhar Eu posso me complicar Sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar Mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai variar Essa dor vai passar Peito nuvem Faz Faz Mais uma vez Me entreguei Mais um amor Que já passou Faz Passagem Mas tamo ai ó Dana Sei que eu posso me complicar Porque sei que isso me faz sofrer Sei que tudo pode acabar, mas com você eu quero tudo Sei que o dia vai clarear, essa dor vai passar, feito nuvem Sei que o dia vai clarear, essa dor vai passar, feito nuvem